São vazamentos de esgoto na rua Norcosta, concretamente com a rua José de Aferim da Silva, aqui no bairro de Lela. Segundo informações dos moradores, esse vazamento já está ocorrendo há dois meses. Eles informam que o departamento de água e esgoto, que era a Satuba, o Daya, já efetuaram alguns repários aqui nesse vazamento, só que o problema volta a acontecer frequentemente. Esse vazamento já está acontecendo há uma semana e ainda nada foi feito para que o problema seja solucionado. Ainda na rua Norcosta, aqui no bairro Vilela, os moradores têm reclamado também da quantidade de buracos e de mato aqui na rua. Então, além do vazamento de esgoto, os moradores estão tendo que conviver com os buracos, com a falta de asfalto e também com a grande quantidade de matos aqui no local. Os moradores estão muito indignados com o descaso, tanto em relação a esses buracos, como também ao vazamento de esgoto. A rua está bastante deteriorada e os buracos impossibilitam a passagem de veículos aqui pelo local. Então, vamos lá. Nós estamos percorrendo agora o trecho da rua Norcosta, ainda no bairro Vilela. Nós estamos percorrendo agora o trecho da rua.